Música Pantanal, Amazônia, Andes e Pacífico Música Vários destinos em uma rota, que aliás, vem nos prestigiando com muita emoção a cada quilômetro Música Seguimos rumo a Tumbes, fronteira com o Equador, cortando a carreteira, que é como se diz estrada em castelhano, sete horas rodando através de uma vegetação baixa, até nos depararmos com mais uma das surpresas do Peru. Música Um lugar que parece não ter lógica. Uma hora o vento frio e o Pacífico gelado, outra hora calor e a aridez. Serão 29 dias, com paisagens assim. Distâncias que parecem não ter limites. Tudo isso em uma única expedição. A terceira expedição interoceânica. O mar trata de molhar o que era seco. Por toda a orla da linda praia de tortugas, ou praia das tartarugas. O vento frio dificulta o pouso da gaivota. E se elas estão por aqui, é porque o alimento é abundante. A disputa pelos peixes está logo ali. Não é só um barquinho. São dezenas, centenas, ou melhor, milhares. Esta é uma área onde a pesca é o principal meio de sustento. E demos sorte. A fome chegou e encontramos esse pequeno restaurante à beira do Pacífico. Música O cheirinho vindo da cozinha, hum, agrada. E adivinham o que está sendo preparado ali? Música Exatamente. Enquanto o peixinho é preparado, as papas, ou seja, as batatas, tem a vez em um restaurante de frutos do mar. As papas são super apreciadas e acompanham praticamente todos os pratos peruanos. Imagina o sabor dessas aí, douradinhas. Música Rosário Flores aprendeu a cozinhar com a sua mãe. E hoje é quem comanda a cozinha com a ajuda do seu pai e seus experientes cortes. Música Ela enumera alguns pratos da casa. Produtos marinos, a base de produtos hidrobiológicos do mar de aqui de tortugas, como o pescado, o lenguado, a chita, a cabrinha, o langostino, os mariscos, o calamar, pulpo. Todos os produtos a base de tudo o que é marino, preparamos. E depois aproveita para fazer um convite. Dona Carmen Royos, de 89 anos, administra o restaurante há 50 anos com o auxílio de sua família. Ela fala que não aguentou o calor da sua antiga cidade e decidiu mudar para esta praia, sem pretensão de abrir um restaurante. Mas como sabia cozinhar, acabou ganhando admiradores dos seus pratos. Logo, montou o local, que dura por cinco décadas. Segundo ela, o grande diferencial é que logo após pescados, os frutos do mar vão para a panela, como ela diz, O fresquinhos. A acolhedora senhora ainda nos conta que a ilha antes tinha muitas tartarugas. Elas colocavam seus ovos na frente do seu restaurante. Após o número de pescadores surgir no local, os animais acabaram desaparecendo. As tartarugas eram caçadas para servir de alimento ou para retirada dos seus cascos, para a produção de alguns utensílios domésticos. Após a refeição, a expedicionária Cláudia Bartolo revela que ficou um pouco receosa com o que encontraria para comer nos outros países. Mas se surpreendeu positivamente com a culinária local. Até agora eu gostei muito de tudo que eu comi. Frutos do mar, né? É bom demais. Acho que estar perto do mar tem essa vantagem. A gente vai comer sempre coisas frescas, peixe fresco, frutos do mar que eu adoro. Tudo de bom. Só espero que o caminho tenha muitas mais comidas boas. Ela conta como ficou encantada com as paisagens deste país. Quando a gente pensa que já viu uma coisa linda, vem outra e outra e outra. E todo o visual lindíssimo do Peru, realmente não imaginava. Não são só as lhamas, tem muito mais, né? É lindo, estou encantada. Nem consigo acreditar. Parece que é um sonho a gente ver esse visual daqui, tão perto da gente, tão perto do nosso país. As pessoas têm que descobrir esse lugar. Em uma breve parada, conhecemos o casal Maris Rodrigues e Cristóvão Moreira. Os dois saíram de Porto Velho, Rondônia e se integraram à expedição. Decidiram fazer isso graças a um fato assustador que ocorreu com Cristóvão. Eu ando de motocicleta desde a juventude, mas ultimamente não tinha tempo, porque era só no trabalho. Aí as empresas consumiam nós. E aconteceu um fato inusitado conosco, que há dois anos e meio atrás, eu passei em frente a uma revenda de moto e vi essa moto. E falei para ela que ia comprar a moto. Aí ela falou, mas você já tem uma moto em casa, uma moto menor, né? E você quase não anda. Eu falei, ah, mas eu... E sabe a gente não vai andar. E três horas depois desse acontecido, nós fomos assaltados. A gente estava chegando em um restaurante, eu levei três tiros. E nós vimos, passou um filme lá na cabeça da gente. E a partir desse momento que a gente estava no hospital, ela falou, vai comprar tua moto, vamos, vamos. E mudou a nossa vida depois. Dois anos e meio, nós mudamos a nossa vida. Hoje a gente arruma tempo, a gente passa às vezes cinco anos sem nem tirar férias. Hoje a gente arruma tempo para andar de moto, para fazer as coisas que a gente gosta. Mares ainda se emociona ao lembrar do fato. Mas hoje a história ficou como uma lição. Ela, que no começo foi contra a compra da moto, hoje em dia não sai mais da garupa. O casal pretende seguir todos os mais de 12 mil quilômetros juntinhos. A gente não sai da garupa porque eu quero estar junto, eu quero estar perto. Acompanhando todos os momentos. A gente curte bastante. Você está numa moto, é você viver, assim, como se você estivesse livre, né? Você enfrenta a chuva, enfrenta o calor, enfrenta os buracos e no final do dia você tem aquele prazer de ter uma conquista. Todos os dias é uma conquista para a gente. E a gente está junto, né? Bem juntinho, conversando, interagindo. Ela vai me ajudando a pilotar porque ela vai, olha o quebra-mão, olha o cachorro, olha a pessoa e tal. Então ela vai me ajudando a pilotar, é um piloto só. Um beijo. Isso é ela a nova atitude, a nova oportunidade do casal. E eles têm aproveitado com intensidade cada segundo. A chegada em Zorritos também foi calorosa. O lugar tinha uma temperatura um pouco mais elevada e alguns expedicionários terminaram o dia assim. Se banhando na praia de Zorritos, no lindo oceano Pacífico. Nossa viagem não termina aqui, no próximo programa da série Expedição Interoceânica, é hora de conhecer o Equador, a terra dos vulcões, e a Colômbia e a impressionante capital, Bogotá. Continue conosco nessa aventura, você é o nosso passageiro. Música 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 Música